Sobre Eletrobras, o lucro da companhia caiu 45% em um ano e fechou o trimestre em 1,4 bilhão de reais. Os dados são atribuídos principalmente às provisões para perdas em investimentos na consolidação de Santo Antônio e também da inadimplência da Amazonas Energia com a Holding. Os analistas da Genial destacam que apesar dos impactos no trimestre, a reestruturação da companhia ainda não começou e a chegada de Wilson Ferreira como CEO deve organizar a casa e essa chegada está marcada para setembro. No setor de Telecom, o Fratelli d'Italia, bloco que lidera as pesquisas do governo italiano, teria um plano alternativo para o Grupo TIM que poderia envolver o fechamento da operadora italiana com recursos governamentais e a venda da operação brasileira. E a Anatel deve adiar a chegada da rede 5G em 15 capitais brasileiras para o final de novembro por conta das dificuldades de obter equipamentos necessários para que a rede não interfira em outros serviços da mesma faixa de frequência. O processo envolve a instalação de filtros anti-interferências e distribuição de kits para a população de baixa renda que utiliza antena parabólica para TV aberta. Estes custos são bancados pelas operadoras que conseguiram as licenças na faixa de 3,5 GHz. Sobre Porto, a empresa comunicou a assinatura de um acordo de investimentos para a subscrição de 38% das ações representativas da Tech for Humans, que é uma startup brasileira focada em soluções de automação para instituições financeiras e seguradoras. O fechamento da operação ainda depende de condições precedentes. E a Petrobras assinou um contrato com a Keppel Shipyard de Singapura para construir a plataforma P80, a nona unidade que será instalada no campo de Búzios, localizada no pré-sal da Bacia de Santos. E por fim, o Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul Educacional aprovou um programa de recompra de até 22,6 milhões de papéis ordinários, o que equivale a 6% do total em circulação. O prazo do programa de recompra é de 16 meses e deve ser finalizado em 12 de dezembro de 2023.